Vou dar um beijo especial nesse momento para todo mundo que nos acompanha, em especial para, deixa eu ver aqui o nome, em especial para a Tereza de Belo Horizonte. Ela mandou uma ajuda aqui para você e disse o seguinte, para a compra de remédios ou algo que você precise, fique à vontade. Um beijo para a Tereza de Belo Horizonte. Um beijo. Ai, quase que eu estou esquecendo. Fizeram uma rede de apoio tão bonita. Estou recebendo oração. Ai, que legal. Felicidade, né? Ajuda a gente, né? Espiritualmente. Dá mais força, mais ânimo, né? É. Há pessoas... Ah, esqueci o nome da moça, meu Deus. A Helena de Coraci. Helena de Coraci? No Pará? É. Uau! Os paraenses aí estão com a gente, né? Estão. Convidaram a gente para tomar café. Menina, não falo pegar o ombro agora, amanhã mesmo, né? A gente vai para as pessoas do Maranhão, Mariazinha. Rapaz, ontem eu falei com uma seguidora, você falando em Maranhão, eu falei com a dona Naná. Pensa numa mulher, gente boa, ela tem uma loja de café da manhã. Ela faz bolos deliciosos. E ela nem sabe que... Eu fiquei muito feliz quando recebi a ligação dela, porque ela conseguiu transmitir pelo telefone muito carinho. E a gente acaba entendendo que realmente somos muito admirados pelo trabalho, né? Pelo que a gente transmite para as pessoas. Um beijo para o pessoal do Maranhão. Beijo. Para o pessoal do Pará, tá certo? E mais uma vez, um abraço apertado para a Tereza de Belo Horizonte. Está aqui o envelope que ela mandou para você, tá certo? Deus abençoe muito a vida dela. Obrigada, Tereza. Deus abençoe, multiplique sua vida aqui na Terra. E que possa ter capacidade de abençoar não só eu, mas as demais pessoas do canal. Um abraço. Que maravilha. Também temos outra ajuda que chegou. Um beijo especial para a Ivone e sua mamãe Ângela. Elas são lá de São Paulo. Caminharam também uma ajuda para você. E junto com a ajuda, um recado. Eu estou sem o envelope aqui, viu meninas? Mas a Gisele já tem aqui acesso à mensagem, ao valor, tudo direitinho. Elas estão torcendo e que Deus abra portas para que a sua cirurgia seja realizada, tá bom? E que você encontre profissionais de excelência. E que sua recuperação seja uma recuperação tranquila e o mais rápido possível. Para que você consiga contemplar o início da sua nova casa. Que esse valor, mesmo que pequeno, possa ajudá-la. E que confie, porque o Senhor tem sua forma de trabalhar. A gente cabe somente confiar nisso.